Música Milhão legal, a rede social, de 6.500 a 6.000, a agenda lançou-se as coisas para a Maria Latina. Música 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 Minha Minha T zie T zie T zie T zie T zie T Rô Objetivência cega e restrita Objetivência cega, cega e surga Objetivência cega e surga Mas nada muda Nada muda Nada muda Muito bem